Boa tarde amigos, os donos da bola desta terça-feira no ar e olha com muitas informações para você, claro também muito debate, a sua participação e de imediato a Central Band do Esporte com o Gonçalo Cirne Lima. Alô Gonçalo. Oi Meneghete, boa tarde a você, boa tarde a todos. Hoje a partir das 13h15 tem decisão na tela da Band a Supercopa da Europa. Real Madrid e Sevilha se enfrentam no país de Gales. Ronaldinho oferecido ao Santos e Diego Souza é o novo reforço do Esporte Clube do Recife. Legal, e hoje nós temos a volta do nosso editor do assunto Ronaldinho, tá aqui o Bellini. Ele vai comentar o Ronaldinho, tudo bem Bellini? Bom retorno. Muito obrigado Meneghete, prazer estar de volta. Nosso editor do assunto da família Cis Moreira em geral. Você participa conosco de Os Donos da Bola aqui na Band, tudo bem Roberta? Tudo bem Meneghete, isso mesmo, participem com a gente é bem fácil, através do nosso Twitter, arroba Donos da Bola RS ou acessem a nossa página no Facebook ou também pelo nosso e-mail donosdabolars.com.br. A gente tá aqui esperando. O bom momento do Grêmio começa a gerar preocupação no Estádio Olímpico e também na Arena. A gente é obrigado a dizer os dois estádios, né? Desde 2007 o time não passava por uma fase tão ruim no Campeonato Brasileiro. O sinal de alerta já está ligado. É hora de retomar, voltar aos treinos e superar o frio? É de fazer um casaco pra mim, eu levo esse aqui pra mim, aqui também é só pra passar frio. Ah, se o problema no Grêmio fosse esse. O Grenal não foi como os jogadores esperavam? Não foi como ele esperava. É assim que eu quero. Pode errar, agora na próxima vai fazer a minha correção de novo. Nós já tivemos a oportunidade de conversar hoje pela manhã, de ver alguns lances do jogo, aquilo que nós fizemos bem e aquilo que nós fizemos mal. O resultado do Grenal não é a única preocupação do Grêmio. Desde o reinício do Brasileirão, após a Copa do Mundo, as coisas não deram muito certo para o Tricolor. A campanha gremista é uma das piores nesse período. Só é melhor que a de Palmeiras e Botafogo. Futebol é resultado, não tem jeito, né? Então nós temos que conseguir chegar nesse momento em que possamos jogar bem e vencer. E se não der pra jogar bem, pelo menos nós possamos vencer. E os problemas já existem há mais tempo. Contando desde o mês de maio, o time venceu apenas um jogo em oito disputados. Retrospecto negativo que aumenta a cada rodada. Por exemplo, o Grêmio vem de três derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. O que não acontecia na competição desde 2007. À época, Mano Menezes era o treinador. O Grêmio não pode perder três seguidas. O Grêmio tem que estar brigando sempre no G4, brigando por título. E três derrotas no Brasileiro é complicado. Agora temos um jogo importantíssimo na arena, respeitar a equipe do Criciúma. Mas a gente tem que vencer dentro dos nossos domínios. A gente não pode perder pontos dentro de casa pelas pretensões que a gente tem no campeonato. O Grêmio vai ter agora a semana inteira para trabalhar antes de enfrentar o Criciúma. Até domingo, serão mais quatro dias para Felipão acertar a equipe. Essa vai ser a missão de Luiz Felipe Scolari. Para que os erros aconteçam somente na entrevista coletiva. E isso acaba, de certa forma, desastri... 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 Não vai sair a palavra com esses corrigidos. É, legal, sorrir na coletiva, né? Mas tem que jogar bola, né? E tem que jogar bola contra o rival. Porque o retrospecto do Grêmio é um horror nos granais aí de... Não é nem de dois anos, né? Que não ganha, mas pegar os últimos 20 é um terror. Diga lá, Baldassi. Estou aqui para resolver o problema da galera. Está assistindo o programa? Olha a dica que eu vou dar para você. A dica é a seguinte. Quer o melhor em TV por assinatura da internet móvel com o preço que só a Claro tem? Assine Claro Combo. A partir de R$ 95,00 por mês, você tem internet móvel em alta velocidade para navegar na sua casa ou em seu notebook, onde estiver. E ainda você leva a única internet móvel a superar as metas de acesso da Anatel, com 15% de desconto na mensalidade. E também tem Claro TV com som e imagem digital em mais de 90 canais. Viu como ficou muito mais fácil ter TV por assinatura em internet super rápida? Claro Combo. Muito mais diversão para toda a família. Ligue agora, 3004-9002. 3004-9002. Mereghetti. Obrigado, Baldassi. A gente vai debater o Grêmio. Para a nossa satisfação, a gente tem o Bellini de volta hoje, depois de três meses de férias. Você viajou, voltou e o Grêmio piorou, Bellini. Esse é o fato. Antes eu só queria fazer uma referência, comandante, já iniciando a discordância junto ao amigo, como de hábito. Vai me chamar de mau caráter já na largada ou não? Não, a referência dos três meses é de mau caráter, sem dúvida. Não, mas não são 20 anos de grenais negativos para o Grêmio. É de 2003 para cá. Não, não falei 20 anos. 20 grenais. Não, não falei. 20 grenais. Perdão. Então tá. Estou dizendo assim, de 20 ou 25 grenais, o retrospecto é muito ruim. Não, não. Não são 20 anos, são 13 anos. Faltam 7 anos ainda. Não, de 2003. Pela minha matemática, de 2013, 2014, são 11 anos. O último presidente do Grêmio... É o Grêmio igual, mas são 11. Nós mostramos ontem aqui, o último presidente do Grêmio, que tem um retrospecto favorável, era na gestão em que tu eras vice-presidente jurídico, José Alberto Guerreiro. Sem dúvida. Ele somou 62% dos pontos contra o Internacional nos 4 anos de gestão. Depois, de lá pra cá, houve uma queda. E antes dele, o Cacalo, por exemplo, tem um percentual horroroso. Horroroso. O Cacalo não ganhou o Granado. Não ganhou o Granado. Como vice-presidente, sim. Como presidente, e também foi um horror. Mas, Meneghete, assim, eu... Isso aí, ó. Isso aí, que a gente mostrou ontem. Eu retornei de viagem e assisti o Granal, né? Eu cheguei naquela madrugada, então não conseguia o jogo assistir o Granal pela televisão. E acho assim, o Grêmio fez um primeiro tempo bastante razoável, na minha concepção. Só que a situação hoje é a seguinte. A gente tá na frase aquela, joga como nunca e perde como sempre. Tu cria uma expectativa positiva. Eu vi um estado anímico diferente dos jogadores. Eu vi um time melhor, com mais vontade, mais entrega. Mas o fato é que a minha sensação, assistindo o jogo, é que quando o Internacional quis ganhar, ele ganhou. Eu acho que o Internacional não fez uma boa partida. Acho que se a gente fizer o somatório até dos dois tempos, se a gente vai fazer em posse de bola e não sei o que, acho até que o Grêmio foi melhor. Mas o resultado de campo, ele acaba sempre sendo o mesmo. E aí a gente volta àquela conversa. A gente não aguenta mais perder. Não aguenta mais perder. E aí quando eu falo aqui da coisa de começar a escada pelo primeiro degrau, quer dizer, nós temos que voltar a ganhar. Eu quero voltar a ganhar a Grenal. Eu quero voltar a ganhar a Gauchão. Eu preciso ter o sentimento da vitória de novo. A minha sensação é que o Grêmio tá se apequenando. A gente ouve os discursos depois e é tudo encarado com normalidade. O Lu Costa, por exemplo, disse depois do Granal, e é uma coisa que a gente comentou pouco. É, um ou dois lances decidiram o Granal. O Granal sempre decidiu em dois ou três lances. Desde sempre. Com alguns momentos em que um tem uma goleada, e ultimamente as goleadas são favoráveis ao Internacional. Inclusive, nesse ano, na final do que eu falo com o outro. E tanto isso é verdade, que no primeiro tempo, o Dudu tem um lance, assim, pra fazer o gol, né? A única chance de gol do primeiro tempo foi aquela. E talvez, e aí a gente tá sempre na história do C, né? Se ele faz aquele gol, talvez, quem sabe. Então, realmente, o Rui tem razão. Claro, o Grenal, o jogo, ele é decidido em lances assim. O Grêmio teve a bola do jogo no primeiro tempo, naquele momento não teve competência pra fazer. E o Internacional, por falhas do Grêmio, os dois gols do Internacional tem tudo a ver com falhas do Grêmio. Mais uma vez saiu o vitorioso. E eu realmente, eu não aguento. É que só aproveita a falha que tem qualidade, né? Claro, sim. Segundo gol, por exemplo, a bola passa pelo Arangos e pelo D'Alessandro, que são disparados, dois melhores jogadores internacionais. Eu, amavelmente, eu quero discordar do Dr. Homero Bellini Jr. na frase, o Grêmio jogou como nunca e perdeu como sempre. Eu acho que há muito tempo o Grêmio não joga de uma forma como a gente espera. O Grêmio está jogando como sempre e perdendo como sempre. Eu acho que o Grêmio, uma chance é muito pouco em um clássico, principalmente para o Grêmio, que tem essa desvantagem. A gente tem que cuidar para não ficar a imagem do Grêmio, embora a gente tenha falado do volume de jogo maior do Grêmio. O Grêmio não dá para dizer assim, o Grêmio foi melhor, mas o Inter venceu. Não, o Grêmio não tem sido nem melhor no primeiro tempo, viu? Eu acho que o Grêmio foi melhor no primeiro tempo, mas nada substancial. Porque o que o Inter foi de efetivo no segundo tempo lhe fez merecer o melhor. Não, mas Baldasso, só desculpa, Ribeiro, só para eu... Talvez eu... Fique até difícil de explicar isso, mas o que eu quero dizer, e talvez a nosso grau de exigência da torcida do Grêmio hoje esteja se tornando menor, mas no grau de comparação com o Grêmio que a gente vinha vendo... Isso sim, isso sim, só que o detalhe é o seguinte, e é isso que me preocupa, porque entra muito nessa corrente do... Está tudo bem aí? A corrente do conformismo, que é o seguinte, o parâmetro do Grêmio não é mais o Inter, é o Grêmio. O parâmetro do Grêmio deveria ser o adversário no Grenal. E o fato do Grêmio ter jogado um pouco melhor do que o Grêmio nos outros clássicos, não levou o Grêmio a nada. Mas aí é o degrauzinho, mas nesse degrauzinho que o Benigni fala, muito apropriadamente, aí serve a comparação com ele mesmo. Sim, claro. Porque tu tem que começar, tem que começar a progredir. Ontem no Banho de Cidade, que eu tive a honra de participar, Manighete, eu disse o seguinte, olha, a crise ainda é pequena no Grêmio, porque é o Filipão que está treinando. Gente, se fosse qualquer outro treinador, estava em manchete nas capas do professor Tardal. Mas qualquer treinador novo, a crise seria do tamanho que ela é. Se fosse o Muricy que tivesse estreado com derrota, fosse não. Não, mas é que não é disso, o Benigni. O fato é que o Grêmio mudou do técnico antes do Grêmio não e amenizou a crise. Anderson Moreira colocando o Pará no lado esquerdo para esse Grêmio. Não, mas aí com o desgaste do Anderson Moreira tinha, não? Com o desgaste do Luxemburgo, com o desgaste do Renato, aí não. Mas isso não foi o problema do Grêmio. Não, 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 eu estou pegando uma situação, eu concordo com o Ribeiro, eu acho que se fosse tanto é verdade que o próprio efeito Luiz Felipe Escolari, antes do jogo, apagou todos os resultados ruins do Grêmio na volta do treino. Mas no Grêmio, se o Grêmio tivesse estreado, por exemplo, o Bielsa, a repercussão agora seria mesmo, eu acho. Seria mesmo, treinador novo. Não é que está fazendo crítica com um treinador novo. Por isso que a minha crítica tem sido a direção do Grêmio, ao modelo impregnado por Fábio Koffe no departamento de futebol, que ele é ultrapassado, ele é enferrujado, ele é obsoleto. Esse modelo em que o executivo tem mais voz ativa do que a figura política, não funciona. Isso não deu certo em nenhum clube, Ribeiro. Não funciona. Que a prova disso, Rui, ontem, teve uma reunião no conselho do Grêmio, que até deu uma briga danada, que a gente fala depois, em que o Rui Costa, que não é mais conselheiro, porque teve que abandonar essa função, essa condição, por ser um funcionário remunerado, ele não participa. Como é que alguém que não participa das coisas do clube, numa reunião de conselho, é a voz ativa de frente, num vestiário pós-jogo para falar sobre o Grêmio? Esse é um exemplo da falência do futebol do Grêmio. E aí eu concordo. O Grêmio não conseguia achar, e com todo respeito ao Quitolina, que eu acho que até evoluiu muito, e o Quitolina é um dirigente de voz forte, viu? Talvez ele não consiga... Eu não consigo ouvir, então. É aí que está. Talvez ele não consiga entrar nesse processo. Eu acho que ele está num processo de geladeira... Ou ele não consegue assumir e abraçar essa liderança. Não é dada a condição. Não é dada a condição. E sabe como é que é dado? É assim, Rui Costa, tu não fala mais. Só fala o Quitolina. É assim que acontece. O teu líder tem que dizer assim. Tem que te ressaltar. É o que eu estou criticando, Rui Bera. Só fala o Quitolina. Talvez o presidente Koffer não veja no Quitolina alguém com o perfil para abraçar isso. Mas aí tira o Quitolina e põe outro, né? Bom, aí que está. E aí o Grêmio é tão grande, tão grande, e não consegue achar um dirigente com cacife para assumir e dizer, ó, é comigo? Não tem conversa por aí. Mas Ribeiro, mas se tu te lembrares, por coerência, eu fazia essa crítica no tempo do Odoni, na questão Pelaipe. O Odoni não tinha figura política, o Pelaipe era um executivo, e ele fazia a figura política e o executivo. Mesma coisa. Isso, evidentemente, criava nele um imenso desgaste. Se vocês se lembrarem, eu faço essa crítica aqui na atual gestão há muito tempo. Acho que isso gerou ao Rui um desgaste imenso que ele não precisaria ter. E eu concordo contigo, e a frase que eu fazia aqui no programa era essa. Para mim, o executivo de futebol não tem que falar, ele não tem que dar entrevista. Uma questão portual, né? O Grêmio vai treinar no campo do Medellín ou no campo do... Ou até vai apresentar uma contratação. Está bem, o dirigente executivo pode apresentar a contratação. Agora, entrevista, depois de jogo, de uma derrota, de uma vitória, é o ser político que tem que falar. Mas isso também tem uma cultura nossa, né? No caso do Paulo Pelaipe, não tinha como desvincular, à medida que o Paulo Pelaipe, historicamente, já tinha sido um dirigente político no Grêmio, né? Depois que ele passou a exercer a condição de um funcionário do clube, a gente não separou muito, pelo fato do Pelaipe entender bastante na questão interna... O Rui Costa também fez a figura política, né? Na primeira passagem dele, em 2010, ele não era o executivo do Grêmio. Mas ele não era tão forte quanto o Pelaipe. O primeiro executivo de futebol do Grêmio, que foi o Rodrigo Caetano, o Rodrigo não dava entrevista. Também teve o Denis Abraão também, né? Sim, eu digo assim, o Rodrigo... E mesmo o Denis dava muito pouca entrevista. O Denis começou dando...